Em 2007, em O Ultimato Born, o Jason Bourne, como sempre maravilhosamente interpretado pelo Matt Damon, sumia no mundo depois de escancarar um programa cabeludíssimo da CIA de criação de super-assassinos como ele próprio. Com a cabeça mais a prêmio do que nunca antes, o Born não podia ressurgir. Na verdade, o que estava acontecendo é que o Matt Damon e o diretor Paul Greengrass tinham chegado à conclusão que ali terminava a trajetória do Jason Bourne deles. Tentaram fazer um outro filme, o legado de Born com o Jeremy Renner no lugar, mas caramba, é impossível. Como assim, Born sem Matt Damon? Isso não existe. Agora, eles acham que eles têm uma história nova e por isso aí vem Jason Bourne. Agora, em vez de A Identidade Bourne, A Supremacia Bourne, O Ultimato Born, como se chamavam os três primeiros filmes, ele ganha o primeiro nome. Por quê? Porque aqui se completa a jornada dele de descobrir quem exatamente ele é. Valeu a pena esperar esses nove anos? Claro que valeu, mas não é aquela satisfação integral que eu imaginava que eu ia sentir. É assim, quando você acha bárbaras aquelas cenas de ação que você vê no Demolidor, em Capitão América, nos filmes do James Bond, em qualquer outro filme de ação que tenha sido feito do começo da década de 2000 pra cá, você tem uma pessoa a agradecer por elas e essa pessoa é o inglês Paul Greengrass, que mudou completamente o jeito de fazer a ação no cinema com O Ultimato Born e A Supremacia Bourne. O Paul Greengrass faz isso melhor do que ninguém e em Jason Bourne ele repete. Tudo que ele sabe é uma ação absolutamente desenfreada. No final você tem que relaxar uns cinco minutos ali com os créditos subindo, tocando aquela música do Born que sempre fecha os filmes pra descansar, porque este pessoal não para de se mexer o tempo todo. As perseguições são a marca da série Bourne, desde o primeiro filme que era dirigido pelo Doug Liman. Aqui tem duas estupidamente criativas e inacreditáveis. Mas o que deixou a desejar pra mim foi justamente aquele envolvimento que você cria com o personagem. Desde o começo você se preocupa demais em saber quem é o Bourne, por que ele é como ele é, você quer junto com ele descobrir tudo, porque é tão angustiante aquela sensação do espião desmemoriado. Ele não sabe como ele foi criado, quem ele é, por que ele é, o que ele fez. E aqui não tem mais esse empuxo. Mas o filme tem uma visão geopolítica bem interessante, porque o Paul Greengrass é um cara super engajado. Aqui ele quer mostrar que existe uma nova geração de agentes da CIA, que teoricamente parece melhor do que a velha guarda, mais progressiva, mais aberta, e no fim o que ele mostra é que eles são tão ruins quanto quaisquer outros. A personagem que simboliza isso é muito bem interpretada pela Alicia Vikander, que ganhou o Oscar de Coadjuvante este ano com A Garota Dinamarquesa. É ela quem acha o Bourne, quem rastreia ele, quem fica na cola dele o tempo todo. Saldo final. Super bem filmado, aquela ação absolutamente frenética, mas não inova em relação ao que a própria série já tinha inventado. E do ponto de vista da história, como eu disse, faltou pra mim ali aquele calor humano. Valeu esperar nove anos, mas sabe de uma coisa? Talvez, 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 a lembrança fosse melhor e mais quente se o Jason Bourne tivesse ficado do jeito que ele estava em 2007, em Ultimato Bourne, sumido no mundo, e a gente se perguntando o que foi feito dele. Você nunca vai encontrar nenhum, por favor.